Muito obrigada Sra. Presidente, saudar a Sra. Ministra, a Sra. Secretaria de Estado, todos os colegas presentes e dizer antes de mais nesta nota inicial que o Partido Socialista assumiu antes de mais como grande prioridade estratégica a melhoria dos rendimentos dos portugueses. E essa melhoria tem a ver muito com a valorização dos salários, das pensões e é um compromisso firme, um compromisso indeclinável e por isso a melhoria dos rendimentos tentado no centro da ação política. Destacava em primeiro lugar os avanços na consistação social onde se conseguiu a histórica celebração do acordo médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários e competitividade com o objetivo de colocar no salário mínimo nacional em 900 euros em 2026 e o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública que a Sra. Ministra aqui também apresentou, não só na componente do acordo mas de todas as suas dimensões e o grau de concretização do mesmo. E o reforço salarial dos trabalhadores na função pública de pelo menos 3% em 2023 abrangendo mais de 742 a 1.000 pessoas. Nesta componente dos rendimentos não posso deixar destacar o aumento de mais de 50% do salário mínimo desde 2015, a subida de 26% da remuneração média desde 2015 e o aumento de 43% da remuneração média dos jovens desde 2015. Também falar de rendimentos e 60 mil pessoas desde 2015 e também a nova prestação social, a garantia para a infância. E também a inflação, que ainda há pouco aqui foi referida pelo PSD, foi mitigada com a mobilização de mais de 5,7 mil milhões de euros para apoiar as famílias e as empresas em 2022. O IVA zero já está no conjunto de países essenciais e apoios transferidos trimestralmente para mais de um milhão de agregados familiares durante o ano de 2023, majorados nos casos de crianças e jovens titulares da Ponte Família. E portanto esta tem sido uma política de melhoria sistemática de rendimentos em tempo difícil, em tempo de guerra, em tempo de inflação e em tempo de grandes dificuldades para as famílias. E depois destacar aqui o investimento que esta área da governação em particular tem feito no diálogo e na negociação. Para quem nos acusa muitas vezes de sermos um rolo compressor, acho que ficou aqui evidenciado nesta audição, mas ao longo de todas as audições, o quanto tem sido importante o diálogo, a escuta, a negociação, porque foi esse diálogo e essa negociação que o professor não tem aqui, quer nos acordos que referi, quer em particular naquilo que tem sido todo o calendário aqui apresentado, que é feito muitas vezes ao ano e ao semestre. E esta prestação de contas que a Sra. Ministra nos deixa aqui é de facto a evidência do quanto valorizamos o Parlamento, do quanto valorizamos o que é o escrutínio e sobretudo o quanto valorizamos o trabalho que tem de ser feito em prol dos portugueses. E portanto houve uma concretização e sobretudo uma calendarização cumprida daquilo que são as grandes prioridades para esta área da administração pública. Eu gostava de me focar muito em particular na valorização das carreiras e do salário, tal como foi aqui referido, mais do que a entrada, e essa é muito importante, é importante também que os jovens e quem é da administração pública tenha a perceção de que tem o direito a uma carreira, ao desenvolvimento dessa carreira. E isso implica previsibilidade, implica estabilidade para a sua organização familiar e sobretudo justiça e equidade, que são eixos fundamentais do próprio acordo plurianual. Destacava aqui também a tabela remuneratória e aquilo que é a necessidade de tornarmos a administração pública mais atrativa para os jovens, mas também para quem lá está e que sabe que pode, do ponto de vista da sua carreira, ter agora de facto uma progressão mais rápida. E os impactos que essa valorização tem são em 2023 para os técnicos superiores 38 milhões de euros, para os assistentes técnicos o impacto 76 milhões de euros e para os assistentes operacionais o impacto 34 milhões de euros em 2023. E portanto há uma preocupação no caso dos assistentes operacionais, inclusive a de valorizar a sua antiguidade. E também um aumento adicional de 1% e também do próprio subsídio de refeição. Portanto um conjunto de fatores e de mobilização para a valorização salarial para a atratividade da administração pública que é fácil de identificar de um ponto de vista de facto. Não é anúncio, não é marketing que está mesmo de facto a acontecer. Depois, Sra. Ministra, queria deixar aqui uma segunda nota que tem a ver com a estratégia de otimização dos processos de promoção de sinergias entre os serviços de administração pública. Ou seja, aquilo que é fundamental para que os serviços possam fluir e há um conjunto de apostas na mutualização e simplificação de que destacava também o sistema nacional de compras e nessa perspectiva os desenvolvimentos também no que diz respeito ao acordo 4. Por terminar a agenda 2030, amanhã mesmo será apresentado o segundo relatório voluntário nacional de Portugal para o cumprimento dos ODS. Quais as expectativas desse segundo relatório e como é que fizemos de facto um trabalho mais inclusivo e mais participado para que este relatório nos possa colocar mais perto do cumprimento dos 17 ODS, sabendo que a transformação global precisa da ação global e sem os municípios essa transformadora não será possível. Muito obrigada, Sra. Presidenta.